Vamos falar agora um pouquinho sobre o paralelograma? Isso mesmo, o paralelograma é um polígono, é um quadrilato, ele possui quatro lados. Os lados opostos são paralelos e congruentes, então esse lado é paralelo a esse, que ela caminha lado a lado, e tem a mesma medida, e o mesmo ocorre com esses dois lados. Estão com a mesma inclinação para o mesmo lado, são paralelos e tem a mesma medida. Os seus ângulos internos, os ângulos opostos são congruentes, então esse ângulo que está do lado oposto tem a mesma medida, esse ângulo e esse ângulo que estão um do lado oposto do outro tem a mesma medida. Enfim, vamos aqui fazer um exemplo calculando o perímetro que é a soma dos lados. Nessa figura do paralelograma, eu tenho que um lado mede seis, o outro mede quatro, esse lado é congruente a esse, também mede seis, e esse lado é congruente a esse, também mede quatro. Seis mais quatro é dez, e dez mais dez, vinte metros, né? Seguimos a mesma unidade de medida. Já na área, aqui nós temos a mesma forma da área do retângulo, também pode ser usado no quadrado. Até porque, vocês sabiam que o quadrado, o losango e o retângulo, é um caso específico também do paralelograma? Olha que bacana! Então, nós temos a mesma fórmula aqui, ó. Nós temos a base, que é cinco, vezes a altura. A altura aqui, ó, que está formando um ângulo reto, quatro. Então, nesse caso, cinco vezes quatro, vinte metros ao quadrado, porque a área vem medida em metros ao quadrado. Tudo bem? Gostaram? Já salva para não esquecer. E até a próxima!